Salve, salve aí galera ligado no canal Profissão Repórter, prazer meu nome é Lucas e antes de começar o vídeo pessoal vou pedir pra você que não é inscrito no canal que se inscreva aí embaixo no canal, ativa o sininho pra receber a notificação de novos vídeos que eu vou postar aí posteriormente e deixa o seu like no vídeo pra fortalecer o crescimento e o desenvolvimento do meu trabalho lembrando que todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, então não fica de fora, ativa o sininho e deixa o like, tá bom? pessoal, quem não é inscrito no canal Manual do Lucas, eu recomendo que se inscreva lá, tem bastante novidade lá e vamos ter novidades aí mais pra frente pessoal, beleza? outra coisa também, quero deixar o aviso aqui que todos os dias, entre as 11 horas da manhã e meio dia vai ter live ao vivo aqui com vídeo aulas, tá bom? falando sobre os aplicativos de mobilidade e os aplicativos de renda extra e de entrega, beleza? Tranquilo? Joia? Legal? pessoal, vou tirar uma dúvida aqui de um inscrito referente a Uber Eats e a Uber Drive pessoal, Uber motorista ele me perguntou aqui se eu sei o porquê que ele não consegue acessar os dois aplicativos e se os dois aplicativos, cada um tem um ícone pra ser acessado em um único aparelho então a resposta é o seguinte, não, ou você acessa um aplicativo ou aplicativo de entrega ou aplicativo de motorista, tá bom? e pra cada sessão, pra cada layout você precisa de um cadastro, ou seja, o mesmo cadastro que você usa pra motorista você não pode usar pra entrega e o mesmo cadastro que você usa pra entrega você não pode usar pra motorista referente ao aplicativo ser utilizado no mesmo aparelho, o aplicativo da Uber ele é único, o único aplicativo que existe é o Uber Drive e ele vai definir através do cadastro se você é um entregador ou é um motorista, beleza? vou mostrar aqui na íntegra pra vocês, você vai acessar aqui, eu vou sair da minha conta, tá? então, ó, essa aqui, ó esse aqui é o layout do aplicativo, quando você baixa o aplicativo você tem que acessar, então eu vou entrar aqui, ó caso você não tenha se cadastrado ainda, pessoal, vou deixar aí na descrição do vídeo o meu link de indicação, tá bom? você se cadastrando, utilizando o meu link, eu ganho a bonificação e você também, beleza? então vamos lá, você entra aqui, ó, tá? então aqui já tem um e-mail, salvo esse e-mail aqui é o meu e-mail e senha de entregador, tá? então eu vou acessar aqui, ó ele vai me dar acesso ao layout do aplicativo Uber Entregador, beleza? que é o Uber Eats, no caso, certo? vamos lá, então deixa ele acessar aqui a aba ele acessou a aba, ó eu vou aqui em menu, tá? então aqui na minha foto, pra mostrar pra vocês que ele é um aplicativo de Uber Entregador, tá? ó, o Uber faz entrega desde julho de 2019, tá bom? então esse aqui sou eu, beleza? Beleza ô Lucas, então, eu quero utilizar esse aplicativo e o de Uber motorista ligado ao mesmo tempo porque, por exemplo, eu tô trabalhando na rua, eu tô pegando passageiros e eu quero fazer entrega cara, não tem como você fazer isso no mesmo aparelho o que você pode fazer é tentar acessar outro aparelho se você tiver dois aparelhos, você coloca o da Uber Drive que é o Uber motorista e com outro aparelho você loga como Uber Entrega entendeu? que é o Uber Eats então você vai ficar com dois aparelhos ligados, tá? aí pode cantar tanto viagem pra motorista, né? como pedidas pra entrega, tá bom? então, eu vou sair aqui, ó vou mostrar aqui pra vocês primeiro que, ó, Uber Drive, tá, pessoal? esse é o único aplicativo que você usa tanto pra motorista como pra entrega então não tem como você baixar um aplicativo de entrega e um aplicativo de motorista da Uber ele é único, tá? tanto pra motorista como pra entregador então vamos lá, Uber Drive pá, beleza você viu que já abriu aqui? então eu vou sair da minha conta e vou entrar agora no Uber Motorista então pra eu acessar a aba de Uber Motorista agora eu preciso sair da minha conta e logar com outro e-mail que eu tenha cadastrado e com outro número de telefone, tá bom? então pra cada aplicativo pra cada função que eu vou trabalhar aqui na Uber eu preciso de um e-mail e de uma senha e de um número de celular, tá? então o e-mail que eu uso no aplicativo da Uber de entregas da Uber Eats o e-mail é um e pra ser o motorista o e-mail é outro a mesma coisa é o telefone lá na Uber Eats o meu telefone é um e aqui pra ser o motorista tem que ser outro número de telefone ou seja, são cadastros diferentes, tá, pessoal? então não confunda, não se confunda Uber Motorista é Uber Motorista e Uber Entregador é Uber Entregador são dois cadastros diferentes, tá? então pra cada cadastro você precisa de um e-mail e um número de celular diferente tá? então você pode ter os dois cadastros você pode se cadastrar na Uber Eats e na Uber Motorista porém, a única coisa que você tem que mudar é o endereço de e-mail e o número de telefone, tá? eu vou digitar minha senha aqui só vou ficar então, pessoal, eu pausei aqui, ó, tá? pra digitar minha senha então agora a gente vai acessar minha aba de Uber Motorista tá? então você pode fazer os dois cadastros você pode ter os dois cadastros o que você não pode fazer é utilizar no mesmo aparelho tá bom? agora se você tiver um aparelho diferente você pode utilizar o cadastro da sua Uber Eats no outro aparelho e utilizar o cadastro da Uber Motorista no outro aparelho ou seja, você pode trabalhar com dois aparelhos um trabalha como entregador e outro como motorista tá? então eu vou abrir aqui, ó Uber Motorista tá? porém, o e-mail é diferente e a senha é diferente e o telefone também é diferente então, pessoal o vídeo de hoje foi esse pra esclarecer a dúvida aí do inscrito, tá bom? se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, elogio deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais breve possível tá bom? um forte abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui! tchau! tchau!